E aí E aí E aí E aí E aí É com o Ignacio Do meu lado direito A F-19 Vigaflow começa DJ Igor nos beats Ai O problema de vocês Resolvam Aí família Vem assim ó É bem assim É bem assim Ela começa fazendo freestyle E mas ele já dá aula e com ct da chapa Cê não aprende aqui na volta Fiquei cê tá ligado que eu faço improvisado Sua nota é F No final é finalizado Fiquei você tá ligado que aqui eu vou além Gostando aqui com seu parceiro Você tem ninguém Porque você sabe que você aqui é mais comum Juntos esses dois feda que ainda luta um Senão é que vai dar aula Que você é um vacilão Porque nessa batalha aqui você só traz recepção Então veja só porque Essas vida pode crer Primeiro por cê ensinar você vai ter que aprender Veja só porque agora eu trago a informação Acabando com você Que não passa de um putão Veja só porque eu acabo Com esses dois babacas Que nunca vai representar e falha nessa batalha Puta que pariu que rima Clichê não sai e lese É o primeiro cara que tem a mente e a língua e presa Aí cê entendeu que eu mando aqui Na sessão Feita da rede novo Isso é um pitbull de portão Então se liga menor Que é do começo ao fim Cês não ganha de mim Quem se vendeu os dozinhos Por isso que eu faço a levada Verdada que é bendita Cê sabe que não ganha de mim Nunca que facilita A mente é presa e é menor Eu cheguei e vim aqui da aula A mente é presa mano E o moço saiu da jaula O bagulho é louco É meu mano eu vou falar Eu chego mandando bolado aqui meu mano Eu vou te explicar Você é ruim Meu mano e você é um incompetente Cê tá ligado mano Olha só meu pitbull Cê tá ligado mano Olha só Cê não pega a vaca Que não é pitbull Que moleque é vira lata Que vira lata Já pra você não se merece Nem vira lata Cê é Cê late igual uma lesse Então vira na sua Você não tá ligado Que eu chego nessa vida Somente pra causar estrada Só o casal estrago É tipo zona sul É tipo leste Mas quando é pra morder É pitbull Veja só Mente presa Mas você é um sequela Mente presa Mas desverto no estilo Maringuella Não é Maringuella mano Cê é muito previsível É monstro Seu poder É teu talento invisível Aí cê entendeu Que eu já faço Aqui na levada Que é bater de frente Mas com capô Cê na rua Tá ligado aí Meu mano Eu chego trago o souvenir O talento é invisível Mano Pra ouvir e sentir E uma gulha louca É meu mano Faça pressa Eu sou leste mano Monstro do Lagunesse Terminou Terminou Começa Breco na voz Segundo round Violet Vamo Aquele clima Vamo Vamo Aquele clima Vamo 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 É pra falar Fala de aprende ensinar Melhor pessoa pra ensinar Porque nessa vida Eu vou até falar Que com certeza nessa vida Eu vou é te matar Por isso aí meu mano Dei sequela Falou de vindo a vida É se repara Se eu sei sem ela Nenhum pra gulha louca É meu mano Pega a visão Eu sei pra que meu mano Olha só em causa de instituição Lalalalala O proceder Lindo kudam tradutor Ninguém consegue te entender Parou meu mano Aqui eu passo Aqui nesse compasso Esse cara de um rim Para e só um maluco no pedaço Estão verde é só porque eu fui estar desenvolvendo Para esse ponto, mas quando a pareça Primeiro a sair correndo Estão verde é só, então pode pá Eu não sou o primeiro a ensinar, mas sou o primeiro a aprender Cala a boca aí, eu sou o cabaço É o maluco no pedaço, vai ficar maluco em pedaços Essa aqui é a vida chapa, eu vou falar Vai virar, tem quebra a cabeça pra montar Vocês ouviram? Vocês decidem Pela ordem Barulho pro Braico e Quinácio Barulho pra F-19 E Gaflou Gaflou e a F-19 na próxima fase